E são sobre esses impostos que eu vou conversar agora com o professor Adriano que já está ao vivo aqui no estúdio do P Notícias. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, Lisandra. Obrigada pela sua participação. Os impostos pesam mesmo no bolso, né, professor? Mas muitas vezes a gente nem sabe o quanto, né? Agora a gente viu que aumentou o número de pessoas que estão conscientes disso. Quais impostos que a gente paga e nem percebe? Os principais impostos? É importante a população saber que os principais impostos pagos pelo consumidor, no caso a pessoa física, nós, eu e você, são chamados os impostos indiretos. Os principais impostos indiretos no Brasil, eles são o ICMS, PIS e COFINS. E isso impacta diretamente o consumo. O IPI também, ele faz parte desses impostos denominados indiretos. Ou seja, a população quando consome, ela indiretamente paga impostos. E os que mais tem as alíquotas, diria eu, mais salgadas, assim, seriam o ICMS e o IPI, por exemplo. Eles se destacariam nesse grupo de impostos indiretos que contribui para a elevação do preço e nós pagamos quando consumimos. São impostos que não chegam carne em casa, né? São disfarçados. Exatamente, eles são indiretos, eles estão embutidos nos preços quando nós compramos. Quando compramos uma camisa, uma calça, consumimos alimentos, bens de consumo, sejam eles quais forem. Então, eles estão ali dentro daquele preço. E como a repórter perguntou ali para algumas pessoas, muitas vezes os impostos chegam a se igualar na porcentagem do real valor do produto, professor? Lisandro, eu acho isso muito difícil, muito difícil. A carga tributária brasileira, ela é alta, ela é significativa. Mas dizer que nós estamos pagando mais impostos do que o preço do produto, não seria uma verdade. A carga tributária é alta. Uma boa parcela do que nós pagamos é imposto. Isso é fato. Então, se você consome, por exemplo, vamos imaginar um cosmético, né? Que é um bem de consumo que homens e mulheres usam, buscam todos os dias. Existem alíquotas de ICMS de 25%. Você já imaginou? Você está comprando um perfume. De 100 reais. 25% daquilo, dependendo do produto, vai ser ICMS. Fora outros impostos que são obrigatórios para as empresas. Então, assim, no final das contas, o brasileiro acaba contribuindo e muito com o pagamento desses impostos. Mas dizer que quando eu vou consumir é só imposto, não. Num valor total, seria interessante imaginar, assim, o consumo de uma família em um mês. O quanto daquele consumo representou imposto e o que ela poderia fazer com aquele valor. Seria interessante nesse aspecto. É um estudo, né? É um estudo. É um estudo interessante, muito interessante. Daria para fazer. E quando, por exemplo, acontece, agora a gente viu a redução do IPI, né? O imposto dos produtos industrializados importados. Aí, isso causa um impacto? Quando cai o imposto, isso causa um impacto na economia? Esse impacto seria positivo ou negativo? A gente tem que sempre analisar, assim, do ponto de vista do consumidor, tá? O impacto, ele é positivo. Porque o preço diminui. Então, nós temos isso atualmente sendo falado muito nos automóveis, na linha branca, né? Geladeiras, máquinas de lavar, que o preço diminuiu. Então, o consumidor se beneficiou. Comemora, né? Isso. Isso é um ponto positivo. A contrapartida negativa é para aquele que está arrecadando o imposto. Ou seja, o governo. O governo federal, ele acaba tendo menos arrecadação. Consequentemente, em tese, ele tem que compensar isso de uma forma. Nesse caso, como que é a compensação? E toda vez que o governo federal, ele diminui alíquotas tributárias, Elisandra, ele tem que fazer um cálculo do impacto disso nas contas públicas. Ele tem que dizer, eu vou diminuir, porém, vai aumentar o consumo, isso vai acarretar, eu vou compensar isso de alguma forma. Tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, toda vez que ele diminui o imposto, ele tem que dizer para a população, olha, eu estou diminuindo porque eu posso fazer isso e eu vou, a contrapartida, ou seja, eu vou conseguir essa diferença de uma outra forma. É assim que tem que o governo fazer também. Então, o governo impacta, o governo federal, as prefeituras são impactadas também, que acaba o repasse sendo um pouco complicado também. A gente até sentiu agora, a prefeitura de Umarama até diminuiu a carga horária para ver se diminui conta de luz, conta de água. Isso, está vendo? Então, assim, é bom para o consumidor, é bom, mas o governo federal, ele tem que, daí ele tem que diminuir os gastos públicos também. Então, aí é uma discussão ampla que daí a gente poderia fazer. Eu sempre defendo a seguinte tese, quanto menos imposto se paga, mais a gente consome. É que o Brasil, ele tem características em que o consumo, muitas vezes, traz a inflação. Então, isso acaba gerando todo um estresse governamental aí dos governos. E eu acho que a conta não é tão simples assim. Só diminui o imposto, tudo bem. Não resolve. Mas é claro que a carga tributária brasileira é elevadíssima. Isso é fato. Por exemplo, eu te falei um imposto aqui, que é 25%. Ele é extremamente alto. Que é o ICMS. Agora, Adriano, a classe média ainda é a que mais paga imposto? É a que fica com as contas mesmo nas costas? Então, assim, primeiro é importante a gente sempre ter essa noção. Todo consumidor, independente da classe A, B, C, D, ele paga imposto. Isso é importantíssimo. E são os impostos indiretos, que eles estão embutidos no preço dos produtos. Então, assim, tanto a classe média como as outras classes sociais estabelecidas no nosso país pagam esses impostos. A classe média, por ter um salário, muitas vezes, esse salário, essa renda da classe média ser maior, ela é tributada na fonte. Entendeu? Então, o indivíduo recebe o salário dele já descontado o imposto de renda. Então, a tributação é feita na fonte. Ele sente mesmo na hora de assinar o lerite, né? Na hora de assinar o lerite. Exatamente. Então, realmente, isso, a classe média contribui no ato do cálculo do seu salário. Então, vamos imaginar lá, um professor, né? Ele já recebe o salário dele líquido descontado, o imposto de renda, que é descontado na fonte. A instituição, por sua vez, ela recolhe esse valor aos cofres públicos. Depois, esses indivíduos vão fazer as suas declarações do imposto de renda. Então, assim, não que a classe média, ela contribua... Mais do que as outras, né? Ela acaba contribuindo mais nesse sentido, porque a renda já é tributada. O indivíduo que recebe um salário mínimo, por exemplo, ele não tem imposto de renda retido na fonte. Já o indivíduo que ele tem um salário de 3 mil reais, por exemplo, ele já começa a entrar nas faixas de tributação do imposto de renda. Ou seja, eu ganho mais, eu vou pagar mais imposto também. Então, é uma moeda. Então, a classe média, da qual eu também faço coro junto, faço parte desse universo, reclama. Eu acho que o brasileiro tem que reclamar sempre dos impostos. Não pode ser uma prerrogativa só da classe média. A gente viu na enquete que o brasileiro reclama. Muitas vezes reclama por reclamar. Muitas vezes sem saber. Mas eu acho que a classe média, ela sente mais no bolso, na hora de receber o salário. Por isso que chia mesmo. E eu acho que é justo, porque hoje você está falando de alíquotas que vão de 7,5% a 27,5% de imposto de renda. Então, você imagina ser tributada 27,5%. Do salário suado. É uma tributação alta. É claro que você vai estar ganhando num teto um pouco acima de uma média, por exemplo, do restante da população. Mas é uma discussão. E principalmente, Adriano, queria que você comentasse sobre a retribuição que a sociedade tem desses impostos altos que a gente paga dessa carga de tributação. Essa é outra moeda de troca difícil da gente avaliar. Mas, assim, no campo das opiniões, veja bem, nós contribuímos e muito com impostos. O nosso país tem proporções continentais. Eu não quero fazer aqui a defesa dos governos. Não é fácil administrar um Brasil. Então, assim, a contrapartida do serviço público brasileiro hoje não é boa. Então, você tem a contrapartida do ensino público. De repente, o pessoal fala, ah, que ótimo. A contrapartida do ensino médio. Já não parece que já não é tão boa. Do ensino fundamental, a contrapartida. Eu pago imposto, mas eu coloco meu filho na escola particular, por exemplo, porque a contrapartida disso parece que não é tão boa. Então, você vai, sabe, questionando. Saúde, a contrapartida, a gente... É péssima. É péssima. Então, você vê uma enquete numa televisão ou uma reportagem com fila de 50, 60 pessoas para se fazer uma consulta. E o indivíduo que está ali, ele paga imposto quando ele consome. Você entendeu? Eu pago meus impostos e, de repente, ainda tenho que recorrer a um plano de saúde que acaba, muitas vezes, também, por motivo de estar vinculado a essas questões todas, acaba não atendendo tão bem como deveria. Então, fica complicado mesmo. Então, assim, nós reclamamos que pagamos muitos impostos porque a contrapartida do governo acaba não sendo na qualidade que a gente espera. Mas eu entendo também, eu tenho a inteligência suficiente para pensar, sim, que não é fácil administrar uma cidade, não é fácil administrar um país, mas nós temos que os governantes, eles têm que fazer a parte deles. Pagaríamos mais satisfeitos se tivéssemos uma contrapartida melhor. Pelo menos a gente ter certeza que está tendo um esforço do governo, em todas as esferas, de fazer o melhor para nós. Não só mostrar em propagandas esporádicas, mas ações concretas. Quando essas ações concretas começarem a vir para a sociedade, com certeza, eu acho que o brasileiro vai se conscientizar que a contrapartida, ou seja, eu pago, porém, estou tendo um retorno. É um pensamento. Você é mais satisfeito, está certo. Adriano, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado.